É Moçambique e no mundo falas da nova ordem Capitalistas mundiais na terra faziam o que podem Ou o que querem para manterem suas vidas nobres Combatem a riqueza e humilham os pobres Onda sujeira é que faz a riqueza E a verdade está na tua fase com a ordem burguesa Arranjos do poder materializado no ocidente Capitalistas socialistas na guerra do oriente Pequenos ou grandes livres ou escravos Pobres ou ricos todos vítimas desses planos E se afinsassem que na guerra e fome Não há quem responde mas há quem sofre pela guerra do homem Onde há decadência por conta desta pirâmide Armas de bíblas usadas para escravizar em ti Tornar-se a sociedade um perigo Os pobres serão mais pobres e o rico com mais domínio Tem maçonaria, tem magia, tem anarquia, tem filosofia, tem economia Tem doença, tem evidência, tem decadência, tem inteligência, tem matança Tem maçonaria, tem magia, tem anarquia, tem filosofia, tem economia Tem doença, tem evidência, tem decadência, tem inteligência, tem matança Em toda parte do mundo reina a nova ordem liderada pelos senhores da terra que a destroem O homem é o intruso responsável pelos que sofrem O problema é o monte de lixo que não resolvem Judaísmo, Islamismo, Budismo, Cristianismo Todas abafadas pela globalização Paz, solidariedade, justiça e caridade Todas afogadas pela ordem e religião A nova ordem vem pra pôr irmão contra irmão Paz contra filhos e problemas conjugais Problemas entre cidadão para cidadão Cuida dos teus atos para não serem infernais O povo é que sofre com essas implantações Filhagem e exploração nas minas e plantações E na praça pública te matam sem dó O governo é muito mau, vive no bem bom A nova ordem Tem maçonaria, tem magia, tem anarquia, tem filosofia, tem economia A nova ordem Tem doença, tem evidência, tem decadência, tem inteligência, tem matança A nova ordem Tem maçonaria, tem magia, tem anarquia, tem filosofia, tem economia A nova ordem Tem doença, tem evidência, tem decadência, tem inteligência, tem matança